Pera aí galera, momento de tensão aqui E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sky e sejam bem-vindos a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago pra vocês aqui uma série chamada Hardcore e pegaram meu... Gente do céu, pegaram meu trinquedo mano, pegaram meu livrinho Nossa, que susto mano, achei que tinha pegado, enfim Aqui uma série chamada Hardcore, entendeu? E como funciona o Hardcore aqui? Basicamente, nós tem que estar abrindo aqui os negócios aqui Abrindo tudo e cuidado pra não morrer, porque é o Hardcore E o que acontece quando você morre no Hardcore? A gente não volta, né? Já era basicamente E é uma série PVP, então todo mundo já sabe que eu não vou ganhar Basicamente isso, a não ser que aconteça um milagre dos milagre dos milagre dos milagre É, basicamente isso Mas é algo bem difícil Porque eu sou muito azarado e eu sou ruim em PVP Então basicamente eu acho que não vai ter como Mas é isso aí, se você gosta desse tipo de série, não esqueça de deixar o like Não esqueça também de estar clicando no sininho aí do canal Pra vocês não perderem nenhum vídeo meu E é basicamente isso E nesse Hardcore aqui, galera, nós temos uns poderes Eu já vou estar mostrando pra vocês que tipo de poderes que são É um negócio bem louco, mano, bem legal mesmo Achei bem da hora É um mod que sim, ó, que eu conhecia faz tempo Então eu achei maneiro Porque eu vou tentar utilizar isso aqui Ao meu favor Mas não vai precisar de muitos SPs Mas é basicamente isso É, enfim Então vocês já sabem como funciona o Hardcore Eu não preciso ficar explicando muito bem Eu só quero mostrar pra vocês aqui Os poderes, né? Não tem como eu mostrar os poderes em si Mas tem como eu mostrar basicamente O básico, né? O que que eles fazem É, basicamente isso O que que eles fazem Ai, ai, que coisa louca, tio Bom, como é Hardcore Eu tenho que achar um cantinho favorável Pra eu estar ficando na boinha Eu acho que o cantinho favorável Eu tô sentindo que é aqui Tô sentindo que aqui é o cantinho favorável que eu posso ficar Então vamos fazer aqui já uma crafting table Pegar aqui Pegando aqui Nós já põe aqui E nós já faz aqui, ó Um machado Por que é um machado? Porque machado é bom Não, não devia ter feito machado, né, galera Devia ter Ter pegado Feito machado de madeira Mas faz Então pega aqui Guarda aqui Vamos pegar aqui já rapidão Bala no foguete Rebentar a boca do balão E é tudo E vamos aqui, ó Pegar rapidão aqui, ó Parece que tá meio escuro, mano Deixa eu ver uma coisa aqui Tá, tá, não faz Tá, tá, tá certo É, mas eu gosto de jogar no fast, né Porque, assim, evita qualquer tipo de lag possível Que pode ocorrer no Minecraft Estranho No Minecraft é uma coisa muito estranha Vamos pegar aqui 16 2 aqui, 2 aqui Ele faz Brum Brum E brum Beleza Beleza Temos aqui, ó Picareta E coisinha Agora vamos fazer só uma espadinha aqui Pra ficar suavão Pra caso de vir algum Vim bicho Nós já matar E ficar de boa Porque, tipo, assim Nós já ganhamos XP Porque o importante aqui, galera É nós conseguir bastante XP Conseguindo bastante XP Nós já fica mais favorável Porque, tipo Nós precisamos do XP Pra estar É, como pode dizer pra vocês Pra estar conseguindo os poderes, né Então nós precisamos Dessas XP Nunca Tipo Eu vou ficar muito feliz Em vir XP E diamante Basicamente isso É o que eu quero que Venha nas Nas luck Nossa, cara A impressão Minha o Minecraft Tá escuro Tá mais escuro Que o normal Parece, mano Eu acho que vou ter que até Fazer na ediçãozinha Um trenzinho Pra ficar mais claro aqui Porque pra mim Tá escuro, mano Que coisa louca, tio Cê é louco, mano 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 Mano Eu não sei, galera Eu tô assim agora Eu tô assim, ó Pensando se você já é esse, ó Eu não Não vou É, é Querer ganhar Eu vou, tipo Ir bem louco, tá ligado Eu vou ir bem loucão mesmo Tipo Nesse episódio aqui Eu não vou abrir a luck Não Só pra ter um episódio Pelo menos Tá bom, galera Mas no segundo episódio No segundo episódio Eu já vou arrebentar tudo Entendeu Eu já vou arrebentar tudo Eu fui bem louco Mano Não dá nada Eu quero fazer um vídeo diferente Eu quero fazer um hardcore diferente Pra você Cês tão acostumado Que aqueles caras ficam Ah, ah, ah Tão minerando aqui, gente Olha só Piu, piu, piu Não, mano O meu negócio vai ser Ah, meu Deus Tem um arqueiro aqui Já Corre Tem um arqueiro aqui E tem um bicho que tá Acho que atrás de mim Eu sei que vocês não tão vendo nada Nem eu Não tô vendo nada Eu não tô vendo nada Eu juro Mas eu vou pegar aqui, ó Vamos fazer aqui Clicar aqui Calma aí, galera Eu já vou resolver Esse problema aí Já vou resolver Calma lá, calma lá Eu vou ter que fazer Carvão aqui Eu tenho que fazer carvão Eu tenho que fazer carvão aqui Gente Gente do céu Eu não tô achando nada Beleza Uhul, luz Aê Finalmente Mano, eu achei que Não ia ver luz tão cedo Deixa eu fazer uns carvão Aqui, né, meu parça Porque, mano Que medo Que medo que deu, mano Ficava tudo escuro Mó terror, mano Na moral Eu quero ficar Fufu ferro Eu quero ficar Fufu ferro Porque Aí Fufu ferro Já consegue Matar os bichinhos Pegar nosso XP E ficar Tupac, tupac, tupac Então vamos tentar Nesse primeiro episódio Já fazer esse básico Pra, enfim Eu começar bem louco Nesse trem louco Tá ligado? Porque a gente precisa Basicamente isso É, isso mesmo Aqui já tem Três aqui Carvãozinho Quatro carvãozinhos Acho que quatro Já é o suficiente Não é? Espero eu que seja o suficiente Deixa eu ver Que quatro É, vai dar bastante tocha É É, eu acho que É É É isso aí É isso aí Basicamente isso aí Se é o suficiente Já não sei Mas é É isso aí Vambora Vamos usar 16 E para não fazer mais Que coisa Eu só tenho que achar Um lugar bom Não sei porque eu tô quebrando Dois em dois Mas tô só atrasando Mais aqui, velho Rui que aqui, ó Eu tô muito alto Eu tô tipo numa altura Deixa eu ver Que altura que eu tô Eu tô na Na 60 Mas na camada de 60 É muito, muito alto Eu tenho que descer mais um pouco Eu tenho que descer mais aqui Pra arrebentar tudo Olha, eu já tenho uns ferrinhos aqui já, mano Já dá pra fazer uma picadinha de ferro Porque a primeira coisa que você faz É uma picareta, né Não sei se vocês sabem Porque eu dei 6 mil Era muito mais Rabo, bala, fogueta E ajo pra caramba Então vamos descer mais um pouco Ó, já tem Nossa, já tem ferro pra caramba aqui, mano Já tô milionário de ferro já Não sei quantos ferros eu tenho Mas eu tenho bastante Mentira, eu tenho pouco Tenho 5 ferros Vou fazer uma picareta e uma espada Aí, ó, mano Uma picareta e uma espada Aí, mano Nossa, desculpa, galera Eu acho que eu comi muito doce Comi muito doce Tô muito acelerado aqui É... Tá meio complicado Opa, carvão Tá meio complicado aqui minha situação, mano Porque eu tô meio louco na cabeça Tá ligado, maluco Então, galera Comenta aí também Quem que vocês acham Que vai tá ganhando aí Quem que vocês acham Que vão ganhar isso aqui Hã, 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 hã O bom que, né Teve um probleminha técnico aqui Que foi meu action Eu tô com um problema No action aqui Que tá meio complicado Tudo nada Ele para de gravar Eu não sei Eu não sei o que tá acontecendo Eu vou ter que atualizar ele aqui novamente Mas, enfim Não vem ao caso agora Então, bora continuar aqui Que eu tenho que continuar pegando É ferritos Porque não é preciso de ferros Correto? Porque ferros É o que vai ajudar a nós A sobreviver A este burro Que eu tô louco De hardcore Não, é porque eu quero pegar ferro É porque ferro Você já fica ali com Com uma defesinha Mais a hora Já, pá Então se vir Alguns bichinhos Querer matar nós Não arrebenta eles Sem problema Alguns É, porque eu só mato bicho mesmo Porque os outros Eu não mato não E com isso Nós conseguimos XP Pra conseguir Algum poder Maneiro Tá ligado? Algum poder maneiro Maneiro Basicamente Deixa eu ver aqui, ó Bom, eu já mostro pra vocês Vamos deixar só nosso Nosso Meu ferro aqui Aí Basicamente É Tem vários poderes, né Tem esse aqui Que ele revive Ô, isso aqui É doido, né Tio É doido, né Porque nós estamos No hardcore Esse aqui Ele dá uma vida a mais Então, tipo Será que Que eu consigo reviver? Bom, dá pra ver depois Dá pra ver depois Isso aqui Dá pra Dá pra pensar Mas eu acho que não Comenta aí, galerinha Faz um teste pra mim aí Faz uns testem aí Vocês aí pra mim Se dá certo Esse aqui Ele dá um É o tipo Nod Ele dá um Nossa senhora Dá uma bica, mano Maneiro Ele precisa de quanto? XP? Porque ele não precisa de XP Pra liberar 15 Nossa, meu parça Esse aqui dá certo Esse aqui É Eu posso andar Sobre a lava Legal, legal, legal O Enderman O Enderman Ele faz o que? O Enderman Eu me transporto E pago Dois corações Ah, não gostei não Não, não Não é muito bom Isso aqui não Nossa, vi Meu Deus Não, deixa pra lá Isso aí Ah, isso aqui Basicamente o que? Eu não levo dano De Queda Então eu posso Falar de lugar alto Que eu não levo dano De queda Basicamente isso Level 7 É O que isso aqui faz? Mesma coisa com o Enderman Ok, que eu vou ficar Contrando esse então Não sei se tem Alguns poderes diferentes Às vezes tem Esse Eu jogo Mobs pra cima E dá Andando de dois Mas só mobs Ou os players também? Não sei Dá 15 Essa fadinha aqui É mais legal Só que ela só avisa Tipo Se tem minérios Próximo Então tipo Basicamente é inútil Eu tô pensando Em ficar com o Notch Porque o Notch Ele taca raio Na cabeça dos outros Acho que Ou esse aqui Só que esse aqui já dá pra eu equipar O Ancelote Que eu só corro mais rápido Mas eu acho que eu vou ficar com Com o Chugnore Então Ah não Ah, vocês entenderam É isso aí mesmo Então já vamos fazer aqui Já uma espada E uma picareta Picareta E uma espada Porque eu sou louco mesmo Vou fazer uma Vou fazer uma outra picareta Aqui já também Uma picareta e pedra Dessa vez aqui Pra ficar mais Bala foguete Ficou bala foguete E já era Agora não é só Vral Não é só Vral Vamos lá Vamos lá Eu quero achar Redstone Pra nós estar abrindo Nossas Lucky Blocks Porque daqui a pouco A gente vai meter O Vral É bem louco Estou nem vendo Estou bem louco Vou arrebentar a boca Do balão E é tudo Estou doidão Hoje eu estou doidão Estou nem aí Vamos achar Vou usar a picareta De ferro Porque eu sou louco Estou nem vendo Vamos lá Tem ferro pra ser usado Tem ferro pra ser usado Não tem assim não Tem ferro pra ser usado Vou pegar aqui Pou Vamos descer mais Eu quero ver se eu consigo achar Uma caverna Caverna seria muito bom Se nós achasse Mas o problema É achar uma caverna Não é algo tão Não vamos usar a picareta De pedra aqui Porque eu realmente Acho que eu vou Vou economizar um pouquinho Aqui Porque nesse episódio Eu queria pelo menos É não vou conseguir Ficar com ferro Nunca desse jeito Basicamente isso Mas enfim Vamos já descer Deixa eu ver Qual que é a minha altura Já Minha altura 39 O problema é que Não tem nenhum Nenhum serzinho Aqui próximo Nenhuma caverna Uma coisinha Mas vamos continuar descendo Quero ver se eu consigo Redstone Pelo menos Não estou com paciência De usar Picaria de pedra Mas é muito fraco Muito fraco Vamos rapidão aqui Quando ela estiver quase acabando Enfim Vamos usar isso aqui mesmo Vamos descer Deixa eu fazer um turno Mais reto aqui Agora Um turno mais reto Aqui Mais bom Mais bom Vamos jogar Opa 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 Meu amigo Meu amigo Ferro Ferritos Ferros Ferros Ferritos Alô Ferros Já Já Um bom Começo Seguindo Tão de ferro Que beleza Eita Action Bom Esse meu Vou falar a verdade Para vocês Está complicado Eu vou ter que Saber o que está acontecendo Aqui Eu não sei O que está acontecendo Nesse lugar Basicamente Isso Eu já não sei O que eu estou fazendo Eu já cheguei a um ponto Que eu não sei O que eu estou fazendo Eu basicamente Estou aqui Com uma topira Andando por aqui Eu só queria Achar mais alguns ferros Tá ligado Porque daí Já tem espada Já tem aqui 11 Já dá para fazer Um peitoral Ainda sobra Acho que para fazer Bota É 8 para fazer Um peitoral Não Não dá para fazer A bota ainda Falta 1 Para fazer a bota Então tipo Eu só queria Poder completar E fazer tipo Né mano Opa Uma caverna Nossa tio Fechou Fechou o caneco Achei uma caverna Só preciso fazer Espera aí Espera aí Momento Momento de tensão Aqui Ah Meu Deus Meu pai Arrebentou tudo Você é louco tio Que susto Que susto mano Na moral Véi Oh Para com isso De onde surgiu Aquele creeper Você é louco Mano Taca fogo nisso Tá amarrado Esse lugar Que susto Caraca Mano Não faz isso Comigo não Véi Ô jogo Não faz isso Comigo não Tio Não tô brincando Isso aqui é hardcore É hardcore Mano Poxa Faz esse barulhinho Mais não Um barulhinho Que eu não quero Mais ouvir não Na moral mano Vou até aumentar O volume aqui Galvez Me perdoa Mas eu vou até Aumentar o volume aqui Mano Não quero ouvir Esse barulho Mais não Caraca Eu nunca chorei Na moral mano Meu coração tremeu Sério Meu coração Tremeu Beleza Deixa eu ver 21 21 dá pra fazer Eu não sei se dá pra fazer Eu vou pegar mais um pouco aqui Porque não vai ficar nessa caverna aqui Por menos esse episódio aqui Vai ser só Pegar no Fufé Não acho que aqui Eu já vou ficar Fufé Eu quero ficar suficiente Pra fazer um balde também E tal Porque Como pode dizer pra vocês É Nossa cara Tá muito escuro isso aqui Tá Como pode dizer pra vocês Eu não lembro Ah não Tem um creeper ali De novo não Creeper de novo não Por favor Na moral O que que eu Não tem só creeper Não tem só creeper Como nós podemos ver O que que eu vou fazer Eu quero continuar Expandando essa caverna Sim Por que Porque Aqui não vai conseguir A XP Então o que que eu vou fazer Deixa eu abrir um buraquinho Aqui pra mim Tá bom Tá bom Vamos abrir outro lugar Vamos abrir um buraquinho aqui Acho que aqui Acho que aqui dá pra ver Beleza Aqui dá pra fazer um buraquinho Fazer um buraquinho aqui Vamos Pera aí Antes de tampar Só pra não ficar escuro Antes de tampar Vamos colocar aqui Beleza Vamos fazer um buraquinho aqui Bem Bem um buraquinho Bem bonitinho Pra nós Ficar bem contente Aqui Então o que eu vou fazer Vamos Muito bem que eu tenho madeira Vamos fazer aqui Nossa crashing table Vamos vir aqui Beleza Quero fazer Minhas coisas aqui Basicamente O que que eu vou fazer Tem barulho de zumbi aqui Do meu lado Mas não tem problema Vou fazer aqui Duas fornalis Um O zumbi tá aqui perto Minha minha Acho que é aqui em cima Que eles estão Eu acho Deixa eu quebrar aqui Deixa eu quebrar duas aqui Pra ficar bem Bem bom Bem bom Agora nós dividimos Nós dividimos nossos ferros Aqui Nós dividimos nossos ferros Coloca dois carvãozinhos aqui Coloca dois carvãozinhos aqui Coloca dois carvãozinhos aqui também Coloca aqui Basicamente é isso aí Bom galera O vídeo foi esse Se vocês gostaram desse vídeo Então já sabe o que eu quero fazer Deixa o seu like Não esqueça de estar clicando no sininho Que fica do lado do se inscrever Pra você não estar perdendo nem o vídeo Quando sair assim Vai falar Fazer o sininho E olha o que saiu o vídeo Do Skyzinho Grand Prix Então é isso aí Então não esquece de comentar Me segue no Twitter Que está aí na descrição também É arroba SkyMS E é isso aí Eu vou nessa Falou e fui